Oi, galera do meu canal, gente. Boa noite. Tudo bem com você, gente? Estou aqui. Cadê meu copo, Yuri? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, gente, quem tá aqui perto de mim? Deixa eu colocar isso aqui. Vem cá, Belinha. Quem tá aqui? Cadê você? Oi, galera do meu canal. Boa noite, gente. Quem tá aqui é meu look? Gente, tô sentada, tô com preguiça, mas vou mandar pra mostrar meu look, né? Rosa Gomes, cadê você, mulher? É aqui meu look. Ó, tô voltando a engordar de novo. Tia Yuri, um beijo. Gente, tava meio assumida, mas resolvi aparecer. Por que tu sumiu, Rosa e Franco? Trabalhando, gente. Quem trabalha, quem não curte preguiça, quem não é preguiçoso, trabalha. E graças a Deus, isso aí eu não levo na minha bagagem quando eu morrer de preguiçosa. É indireta? Não. Mas se a carapuça pega aí alguém aí da plataforma, né? As pessoas aí que é youtuber, eu sei que meus amigos youtubers... Eu tô colocando aqui, gente, porque tá ruim de ficar. Então, os meus amigos youtubers da plataforma, eu sei que não são preguiçosos, né? Cada um procura aí um jeito de ganhar dinheiro, porque o youtuber... Eu vou te cascar um alho daqui a pouco, gente. Tá até aqui, ó. Vou preparar o jantar. O youtuber também, assim, não tá dando dinheiro, assim, todo dia, né, gente? Então, bora de vídeo. Eu acho que eu fiz vídeo. Que dia foi? Sexta-feira ou foi sábado? Acho que foi sexta-feira que eu tive manutenção. Não, tô mentindo. Tem uma semana que eu acho que eu fiz vídeo. Eu fiz vídeo na segunda-feira que eu acho que eu tive dentista. E aí, eu acabei fazendo um vídeo. Foi segunda ou terça-feira? Então, gente, final de semana tu fez o quê, Rose Franco? Final de semana não teve evento. Tem evento terça... Não, tô mentindo. Tem evento dia sete, dia oito, dia nove, dia dezesseis, dia vinte, dia vinte e um, até dia vinte e três tem evento. Mas, no final de semana, nós tivemos aqui em Nanuque, aqui a nossa festa da TASKNET Nanuque. Olha aqui o meu nome, ó. Rosiane. Pra quem não me conhece, né? Agora, pra quem já sabe aqui, me acompanha, né? Sabe aí que meu nome é Rosiane. Então, tá aqui, ó. Rosiane Tecnet Nanuque. Ó, gente, nós ganhamos, ó, o nosso copo aqui. Vou até colocar a minha cervejinha aqui, ó. Eu tô tomando uma estela. Pra relaxar, vou fazer uma janta. E vou colocar aqui no meu copo, né? Que é a empresa aí da TACNET Nanuque, né? Nos deu de presente porque foi aí a festa da confraternização da TACNET Nanuque. E também vai ter aí, né, do buffet, né, Roberta Jael Eventos. Vai ter aí também, né, nosso evento porque são duas empresas. Então, uma fez aí, nosso evento aí, dia 3, né, domingão. Fez aí dia 3. Estela, patrocina aí. Então, fizeram aí, né, um churrasco pra gente top das galáxias. Com direito à cozinheira, né, particular, com garçom. Então, foi muito bom. Então, como eu faço parte aí, né, da empresa da TACNET Nanuque, né? Então, eu tive o meu domingo de lazer, tomei banho de piscina. Tem um inscrito meu aqui que ele sempre pergunta. Não vai tomar banho de piscina, não? Eu mudei de empresa, mudei de trabalho. E nessa casa que eu trabalho hoje, né, que eu presto serviço aí pra, né, essa casa, eu presto, como é que se diz? É, trabalho pra a residência mais registrada aí pela TACNET Nanuque. Então, eu sou aí TACNET Nanuque. Então, nessa casa, gente, tem piscina, sim. Mas, é, uma vez ou outra que eu costumo cair na piscina e tomar banho, também é muita correria. Eu não tentei, mas tem sempre um seguidor meu aqui que pergunta. Rose, não vai ter banho de piscina, não? Então, gente, ó, domingo, a única coisa que eu fiz no domingo foi tirar o meu celular do bolso, porque eles estavam querendo me jogar na piscina, é, com celular e tudo. Tipo assim, com celular e tudo, tipo assim, me pegavam e me jogavam na piscina. Então, a única coisa que eu fui, eu fui lá, tirei o meu celular e esperei, né, me jogar na piscina. Que me jogasse na piscina. Mas, o que eu fiz? Antes de me jogar na piscina, que alguém me jogasse na piscina, né, os colaboradores, os colegas da empresa, eu fui lá e me joguei na piscina de calça, de roupa e tudo, e tava um calor. E foi um domingo maravilhoso. Seus filhos foram? Não, gente, meus filhos não foram, porque eles não gostam, vocês sabem aí que eles não gostam aí, né, de muito vucu-vucu, mas meus filhos, né, aonde que eu puder ir, qualquer passeio, e eu puder levar meus filhos, eles vão comigo. Meus filhos, em primeiro lugar, namorado, namorido, é ficante, nada. É mais importante do que os meus filhos. Então, eles não foram, porque eles não quiseram. Não quiseram ir. O ano passado foi Yuri e Pedro, o Kemi não foi, mas as portas, né, quando eu sou convidada pra algum evento particular, seja do buffet ou da empresa Tecnet Nanuk, meus filhos são convidados. Meus filhos que não gostam de ficar aí saindo de casa, né, mas são convidados sim. E quando eles quiserem ir comigo, eu vou ter o maior prazer de levá-los comigo, viu? Aonde que eu for, aonde que eu estiver, tem meus defeitos? Tem meus defeitos? Tem minhas qualidades? Tem minhas qualidades. Eu não largo meus filhos por homem, por ninguém neste mundo, entendeu? Enquanto vida eu estiver, quem for ter um relacionamento comigo, vai ter um relacionamento comigo, sabendo que eu não largo mão dos meus filhos por causa de cabra, macho, nenhum, nenhum. Meus filhos é prioridade, tá bom? Então, foi um domingo maravilhoso. Muito bom. Cheguei em casa mais ou menos umas sete, seis e meia da noite, mais ou menos. Aqui em frente, você sabe, né, que tem um lanche aqui, que eu já fiz até divulgação aqui. Não precisa nem eu ir lá, eu só mando mensagem, mando entregar, pedir um lanche pra eles. Eles lancharam, né, tiveram aí o lanche deles de domingo, porque, como eu falei, eles são prioridade. Eu tava lá, né, e tudo. Então, o meu dever de mãe também, né, já que eu estava lá tendo o meu momento de lazer, né, comendo e tudo, não trouxe comida de lá, gente, porque, assim, eu acho uma falta de ética, né? Então, eu não trouxe, mas quando eu cheguei em casa, eu dei aí pra meus filhos, né, o privilégio de ter o lanche deles também, né? Tive o meu momento, então, eu também tinha que ter o momento deles. E é isso aí, galera. Tá aí o bafafá, né, da Fradorno, né, que a Fradorno casou e parece que a mãe, né, do Edmilson não gostou. Eu sou aí que tá um vucu-vucu, um quachá-quachá na casa de Noca, né? E eu sou aqui assistindo. Gente, eu vou tentar aí voltar a fazer novos vídeos. Gente, não sei se vocês perceberam o tanto que o meu cabelo cresceu. Cresceu muito o meu cabelo. Até tanto que eu pedi o Yuri pra fazer não sei o que, ele tá dando mais ou menos aqui, gente, porque ele tá sem... Ele tá natural, mas quando eu dou uma pranchada nele, ele tá mais ou menos aqui na cintura aqui. Então, gente, é isso aí. Então, eu vou voltar aqui fazer mais vídeos. Eu vou preparar janta, né? Hoje eu cheguei assim... Ontem foi segunda, não foi puxada. Hoje eu cheguei seis e meia da tarde, gente, que tinha muita coisa pra fazer hoje. Tinha visita, né? Ah, Rose Franco, quando tem visita, pessoal de fora, você ganha por fora? Sim, gente, eu ganho. Dos próprios visitantes. Eles gostam, graças a Deus, não tem o que reclamar. Quando chegam lá, onde eu trabalho, visita, quando eles vão embora, dependendo do tanto de pessoas, vamos supor, um dá 50, outro dá 100, de 50 acima, quando vão embora assim no final de ano, eu ganho uma gorjeta boa. Então, tipo assim, trato bem todo mundo, não é por causa de financeiramente, por causa do dinheiro, mas assim, é porque me tratam bem, são carismáticos comigo, são carinhosos comigo, então eu retribuo, né? E eles também retribuem aí o que eu faço por eles quando eles estão lá na casa dos meus patrões visitando. Então, assim, tá chegando já visita de Natal, tem um casal que chegou, né, que fez aí uma cirurgia de catarata, né? Aí eu cuido e assim eu sou bem recompensada, bem renumerada por isso, gente, né? Então é isso aí. Então, eu vou parar aqui, eu sei que tem vídeos da Rê Santos, a Letícia Noury, parece que tá grávida, né, não sei de quantos meses, eu vi lá que tem vídeo de 4 dias atrás, 5 dias atrás, vou lá com meus olhos de coruja lá no canal da Letícia Noury, não é? Porque na correria eu não tive tempo de ver, mas eu vou lá ver, vou ver, né, acho que ela resolveu aí, né, voltar aí, né, gostar de da banana e deixar a maçã de lado, né? Porque ela tava aí um tempo aí apaixonada pela maçã, mas eu acho que voltou aí gostar de banana. Pro bom entendedor, né? Quem entende, entenderá. É, gente, quem é que falava, gente? É, esqueci, Gordinha Linda. Gordinha Linda, nunca mais fui no canal da Gordinha Linda, mas Gordinha Linda falava, os entendedores entenderá, né? Gente, beijo, muito obrigada aí pelo carinho, muito obrigada mesmo, eu postei acho que um short, short, um short, tá aí batendo mais de 5 mil visualizações, muito obrigada aí, gente, ajuda aí, né? Você recebe todo mês do YouTube, Rose Franco? Não, gente, eu não recebo todo mês do YouTube, porque eu não faço vídeo, você sabe aí que já tem um bom tempo que eu não faço vídeo, é, direto. Eu faço um vídeo uma vez ou outra. É tanto que parece que tem uma semana que eu fiz um vídeo. vídeo, então, mas aí vai acumulando, tipo, a minha receita vai acumulando, vai chegar uma hora aí que eu pego aí, né, é, quando eu chegar aí na meta aí de 100 dólares ou mais, eu vou, vou receber. Eu tô, eu tô chegando lá, eu vou deixar de ser relaxada e tentar fazer mais vídeo aqui pro meu canal. Vou parar um pouquinho aqui, porque senão, como diz aí o povo, o de comer não sai, né? Beijo, galera. Quem cair aqui de ultra leve, guarda chuva, avião, se inscreve no canal, deixe seu like e também pode deixar o seu dislike, que não tem problema. O importante é que tá me dando visu. Tchau. Rosa Gomes, cadê você, mulher? Gente, ó, não tô deixando aqui um beijo só pra Rosa Gomes, mas tô deixando aqui pra... Um beijo pra todos que me seguem aqui no meu canal. Beijo de latinha. Fui. Tchau.